IoT, como ele envolve uma cadeia de valor muito grande, a gente vai, desde os dispositivos eletrônicos até as aplicações que a gente envolve, toda a parte de inteligência artificial, tudo que rola nesse meio é atrelado a movimentos que influenciam a internet das coisas. Então, quando a gente vê o G1 falando de algumas profissões promissoras, ele está citando a parte de especialistas em algoritmos, em banco de dados, em linguagem de programação web, engenharia de software, essas profissões, elas atrelam ao IoT, porque o banco de dados precisa desse recurso para a internet das coisas acontecer. Então, a gente está vendo algumas áreas e a gente não se liga que, poxa, essa oportunidade está dentro do ecossistema de IoT. E mesmo que você escolha uma dessas áreas para atuar, você pode ser um profissional de maior destaque, mais requerido, com mais oportunidades de trabalho, se você tiver uma visão fim a fim. Então, mesmo que você seja um cientista de dados, um programador, um desenvolvedor, você ter a consciência do que acontece na cadeia de valor do IoT vai te valorizar como profissional, porque você vai ter facilidade de conversar com outros stakeholders, por exemplo, se você é um cientista de dados e você precisa conversar com um engenheiro de software que está fazendo o firmware do dispositivo IoT, você entender a realidade dele vai facilitar para ambos criarem negócios de forma mais rápida, mais inteligente, agilizar projetos. Não é aquela coisa louca que você vai pedir ou demandar algo para uma área sem entender qual que é a realidade dela. E eu posso afirmar para você que você não vai precisar de muitos dias, nem muitas horas, ao poder ter essa vivência, dessa realidade de como é que funciona essa cadeia de IoT, viver essa experiência IoT.